Por acaso você já ouviu falar em ferro modelismo? Aposto que não. Porém, não fique triste, fica ligadinho aqui na tela da DTTV que eu estarei trazendo pra você uma matéria sensacional. Estamos na casa do nosso querido amigo Guilherme Henrique. Ele que além de apresentador e locutor nas horas vagas tem um hobby sensacional. DTTV Lavras, comprometido, trazendo histórias, trazendo pessoas aqui da cidade de Lavras que fazem coisas legais, coisas diferentes e hoje a gente está aqui com um colecionador. E como você pode ver aqui na imagem aqui embaixo, você já pode ver na mão dele, ele gosta de trens de ferro. A gente está aqui com Guilherme Henrique, que é colecionador de réplicas de trens de ferro. Fala pra gente, Guilherme, de onde veio essa paixão aí por trens de ferro. Olha só, obrigado pela presença da DTTV, obrigado a você, obrigado por aceitar o nosso convite. Seguinte, a paixão veio desde pequeno, por morar próximo à ferrovia. Sempre tive o sonho de ter réplicas de locomotivas, mas na época eu não tinha trabalho, não tinha as condições financeiramente de comprar. Aí meu avô, ele prometeu pra mim, quando eu vou aposentar, eu vou te dar uma réplica de locomotivo. Aí ele me deu essa locomotiva, que é a Maria Fumaça. Só que, como ele diz, eu não queria essa, eu queria uma réplica igual à original, só que não tinha condições na época de me presentear com a réplica que está aqui, que vocês viram na imagem. Antes disso, eu tinha visto uma maquete na cidade, aqui em Lavras, só que essa maquete era do padre. Aí ele falou, aquela maquete que você viu é do padre, eu não posso comprar, o padre não vende. E passou por isso, só que não era. Ele não chegou pra mim e falou, Guilherme, não tenho condições de comprar pra você. Fiquei com essa e falei, o dia que eu tiver condições, eu vou montar. Isso demorou 15 anos pra mim realizar o sonho de comprar e realizar. Gostei que vocês irem hoje, está aí, já montado, realizou um sonho. Só que é o seguinte, falta muita informação no ferromodelismo, onde comprar, com quem conversar. Eu estava aqui em casa mesmo, com esse sonho de adquirir, no Facebook, uma pessoa que já mexe com o ferromodelismo me adicionou no Facebook, que chama Fabrício Costa, lá na cidade de Itaúna. Fabrício, obrigado, hein? Ele me adicionou no Facebook e viu um monte de vídeo no Facebook dele. Aí eu perguntei, Fabrício, onde você conseguiu comprar? Como é que eu faço pra conseguir? Aí ele me passou o contato. E através disso, está aí, que vocês viram, porque é difícil a comunicação sobre ferromodelismo, ninguém informa nada, entendeu? Eu acho que o pessoal tem que unir mais, o pessoal do ferromodelismo, unir, fazer exposições, pra eu ter mais um conhecimento sobre isso. E essa foi a primeira maquete que você ganhou, foi a Maria Fumaça, mas com quantos anos você ganhou essa maquete? E depois disso, qual foi a sua primeira maquete que você adquiriu? Aquela primeira que você comprou? A primeira locomotiva de tudo, né? Foi essa aqui, ó. Essa G12 da Rede Ferroviária Federal, ela foi feita de MDF. Ela que começou tudo aqui na maquete, foi ela. Aí, depois dela, veio a primeira caixa básica, que o pessoal, quando for montar a maquete, a primeira caixa que você vai comprar pela Fratesc, é essa locomotiva aqui, que é a menor, né? Do que essa, que já é a réplica mesmo, né? É escala HO. Então, vem ela e três vagões, juntamente com o trilho oval e o controlador. Aí, depois, você vai comprando os trilhos separadamente, pra montar a maquete do seu jeito. Então, depois dessa aqui, foi essa. Aí, a gente foi adquirindo as outras. Bacana. Você falou a respeito de um pouquinho dos vagões, dos trilhos, mas essa cidade que você montou, cidade não, na verdade, essa maquete que você montou aqui, conta pra gente como que foi adquirir isso. Você construiu, você já estava me contando aqui, teve algumas partes que você construiu. Agora, as casas, as maquetes, a estação, teve ajuda nesse processo? Tive sim. O meu amigo Tiago, da cidade de Perdões, ele também é apaixonado em ferromodelismo e ele realiza a fabricação de réplicas, como a estação aqui, como as oficinas da FCA, da VLI. Então, teve a colaboração dele também. Através de uma homenagem que eu recebi pela própria VLI, a gente fez mais amizade no meio de ferrovia, entendeu? Agora, a homenagem que eu recebi na ferrovia foi por evitar acidentes na malha ferroviária. É gostar mesmo, né? A gente estava no sítio e pegou um fogo numa moita de bambu, veio a cair nos trilhos. A locomotiva chegou, não deu tempo, o maquinista não deu tempo de parar, parou em cima da moita de bambu e a moita de bambu estava pegando fogo. No momento, estava ajudando a apagar um fogo no pasto e fui lá e ajudei a apagar o fogo da moita de bambu para não pegar no trem. Aí, foi esse reconhecimento da própria VLI e ela me presenteou também com uma réplica que eu vou mostrar para vocês, a réplica que a própria VLI me presenteou também. Bacana. E nessa coleção, já foram gastos mais ou menos quanto de dinheiro? Porque o pessoal vê as réplicas, às vezes pensa que é coisa baratinha, pensa que é fácil de ter, mas não é bem assim. Fala para a galera mais ou menos em torno de quanto você já gastou, quanto é mais ou menos o preço de cada vagão. Cada vagão, o Ellison, é R$50 cada vagão. Depende do vagão que você vai comprar. Tem vagão que já saiu de linha, é mais caro porque não encontra no site da Fratesc, mas às vezes a pessoa quer vender, mas vai pedir uns R$100 cada um. Eu comprei, estão aqui R$50 cada um. Entendeu? O locomotivo varia de preço. Essa, por exemplo, essa vermelha aqui, ela custa R$200. Tem locomotivo que custa R$600. E tem locomotivo com DCC, eu não tenho ainda, mas pretendo adquirir, ela que faz o barulho original de verdade, buzina, acende farol, bate o sino, que custa até R$2.000, R$2.000. Então, assim, varia de preço. Mas o que eu já gastei em tudo aqui, somando tudo com mesa, com suporte para fazer, mais de R$5.000. É um gosto, não é? Como assim o povo fala, cada louco com a sua mania. É verdade, cada um tem o seu gosto, não é verdade? Então, assim, tem que gastar. Porque você vai pensar assim, vamos comprar só uma caixa básica, eu vou comprar só para fazer um oval só aqui e pronto. Você não vai contentar com aquilo ali. Você vai ver outras maquetes, vai ver outro pessoal que faz exposições em São Paulo, você vai ficar louco. Tem imagem lá que você finge, não acredito. E é tudo réplica. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal aqui de cada vagão. Essa primeira réplica que você está na mão aí, qual é a história dessa réplica? Essa história foi de acordo com a ferrovia, que eu fui ajudar ao evitar o acidente. A VLI me chamou lá no escritório, no pátio, aqui em Lavras, e me presenteou com uma réplica, que é essa aqui. Então, eles me fizeram um café lá, me parabenizaram na vista de todos os funcionários, com um agradecimento, e me presenteou com uma réplica. Essa locomotiva se chama AC44I. Então, ela não tem a circulação dela em Lavras, aqui em Lavras não tem, só em Graça de Minas e também em Divinópolis, que, no caso, a ferrovia opera com ela lá. Essa máquina, adquirida em São Paulo, ela é uma G12 da FCA, que hoje a FCA trabalha juntamente com a VLI, tem poucas locomotivas com o slogan aqui, com a logo FCA. Essa locomotiva vale mais ou menos R$ 300, porque ela já não existe mais. Ela já saiu de catálogo. Você não encontra ela. E, no caso, se você encontrar, você vai pagar caro. Eu paguei R$ 300, mas tem gente que pode pedir até R$ 600, uma dessa aqui. Entendeu? E essa outra aqui também é da Vale, que é a maior... é a maior empresa de logística também, que tem o trem Vitória Minos. Essa aqui eu paguei R$ 450. No caso também, essa aqui foi a Fratesse que fabricou. Tem até o símbolo aqui da GE, mas não encontra mais também. Para você fazer a pintura dela, você vai gastar uns R$ 130, só a pintura. Essa locomotiva vai custar uns R$ 350 para frente. De acordo com o colecionador, no caso, se ele for vender. No site da Fratesse, você não vai achar também. Essa locomotiva é o 20 da FEPAS, que operava em São Paulo, é a Ferrovia Paulista. Onde lá, quem comanda a malha ferroviária lá, é a Rumo, né? Antes também era a LL. E a gente tem também aqui uma G12, né? Como a gente já falou da rede ferroviária, a gente tem a G12 da FEPAS também, que é relíquia, porque essas máquinas já não estão sendo fabricadas mais pela Fratesse. E também um vagão, ele está até aqui com simulação de acidente, que é o vagão com a logo da FCA. Também é raridade, porque não acha mais. Hoje os vagões só vêm com a logo da VLI, Rumo, e também... Mas da Rumo mesmo, a LL também já está ficando em extinção, porque já não tem mais a fabricação com a logo da Ferrovia, entendeu? Para quem quiser adquirir, vai ter que pedir alguém para pintar, comprar um vagão de outra operadora de Ferrovia, e fazer a logo de acordo com o que deseja, entendeu? Bacana. E já que você tem esse amor por trens de ferro, você inclusive apresenta um programa que é o Trem de Minas. Da onde veio a ideia de criar o Trem de Minas? É para divulgar o amor que você tem pelo trem, mostrar mais para as pessoas, porque tem muitos jovens hoje em dia que não conhecem ainda o funcionamento de trem, tem muitos que nunca viram um trem. E qual foi o ponto que você falou, se eu preciso fazer esse programa? É para divulgar ou é para estar mais próximo do seu amor pelos trens? Para estar mais próximo do amor pelo trem também, e para divulgar. O meu sonho, além de ser radialista e apresentador, era também ser maquinista. Já tive o prazer de conduzir uma locomotiva em poucos metros, mas não tem aquela emoção ainda de pegar o trem num trecho e sair mesmo. Também é divulgar e estar mais próximo ao trem também, e mostrar um pouco de maquete, mostrar o que acontece no dia a dia. E a gente começou com esse programa no Facebook, também no YouTube, achava que não ia dar em nada, gravado de celular mesmo. E já vai completar um ano agora em abril, e tem uma repercussão muito boa. A gente faz matéria com o programa Trem de Minas em São Cristóvão. Eles também têm um projeto lá em Sergipe de restauração da linha ferro, e eles têm um projeto bike troller, que eles trafegam mais de 10 quilômetros lá na linha restaurada, que eles meio limparam e conservaram. Então, assim, é um programa que começou na brincadeira e hoje já atingiu Minas e passou de Minas também. Já tive gente que assistiu o programa Trem de Minas lá em Amsterdã, então já fora aí do Brasil. Então, a gente fica muito feliz de ter um reconhecimento com o programa e também com a réplica que a gente já tem. Então, a gente fica muito feliz com isso. E para que tiver alguém em casa que tiver afim de colecionar também, tiver dúvidas, tem dúvida de como montar, tem dúvida de onde comprar, tem algum grupo que ela pode encontrar ou com você mesmo para obter ajuda? Existe algum site, existe algum canal que você recomendaria, além do Trem de Minas, que possa dar um suporte para essa galera que está iniciando? Sim, tem o site da Fratesc, que é www.fratesc.com.br, que são elas mesmo que fabricam. Podem procurar também nas redes sociais, tá? É Guilherme Henrique no Facebook, Guilherme Henrique no Instagram, tem o programa Trem de Minas, a página e também tem o canal no YouTube. É fácil me encontrar também. A gente dá o suporte que a pessoa em orientação que precisar e também a gente indica quem faz, quem monta, onde comprar também. Henrique, já está muito bacana a sua coleção, mas eu estou com uma dúvida agora. Você pensa em parar por aqui ou você pretende aumentar a sua maquete, pretende aumentar o número de vagões, talvez criar uma nova maquete? Qual é a sua meta para os próximos anos? A meta é aumentar, só que no momento eu estou parado porque, como eu já falei para vocês, é bem caro, entendeu? A gente deu uma parada, mas a maquete, para você que está acompanhando a gente também, a maquete nunca tem fim. Cada dia você elabora alguma coisa e pode mudar ela, entendeu? Você pode fazer um túnel, você pode fazer uma passagem em nível, pode fazer uma serra, então a maquete não tem fim. Só deu uma parada aqui. Mas pretendo adquirir alguns vagões diferentes, algumas réplicas de casas, entendeu? Aqui tem próximo a ferrovia, pastos, animais. Então, a gente, como eu falei, a maquete não tem fim. Só parei um pouco, mas pretendo continuar mudando um pouco e adquirindo mais itens para a maquete. Muito bacana, muito legal a coleção dele. E você que está em casa, você tem alguma coleção diferente? Você está afim de mostrar a sua coleção? Você também quer conhecer o trabalho do nosso querido Guilherme Henrique? Fica ligadinho com a gente, entre em contato. E parabéns, cara. Muito parabéns pelo seu trabalho, que você continue fazendo esse trabalho, que realiza o seu sonho. E quem sabe daqui a uns dias a gente não vem fazer uma matéria com ele, dirigindo um vagão, vai que realiza, ele se torna maquinista, a gente pode fazer essa matéria, né? Com certeza. Obrigado aí pelo elogio. É isso aí. O pessoal que está assistindo, tem um sonho de montar, corre atrás. E a gente está aqui para orientar aquilo que precisar. Essa foi mais uma matéria aqui pela DTTV Lavras. Fique ligadinho com a gente, curta as nossas redes sociais, fique ligado em tudo que está acontecendo. Vem muita novidade por aí e até a próxima. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho